Boa tarde, noite, dia, pessoas. Mais vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai. O vídeo de agora é um OCP, Ops de Criação de Personagens. E eu acho que essa OCP, ela é dentre... bem, algumas OCPs são assim, na verdade algumas, não, várias talvez, mas retomam muitos assuntos anteriores e reelaboram eles de maneira diversa por causa dos novos elementos ou novo ângulo, né, um ângulo diferenciado de análise. Essa aqui é chamada de o Instinto do Apego, mas ela vai retomar OCPs primordiais que eu já fiz, como por exemplo a Zona de Conforto, que é uma das primeiras que eu fiz, entre outros ali relativo ao Ego, relativo à constituição do indivíduo como alguém que precisa urgentemente de materialidade, densidade, de pés no chão, pode dizer assim, uma... uma realidade. A gente, como ser humano, precisa de uma realidade. Por que eu tô fazendo a OCP do Instinto do Apego, né? Na verdade, não era ideia fazer assim, do nada, né? Tem uma circunstância pontual disso. E a circunstância é a seguinte, eu dei uma aula, né, numa turma, eu permiti uma atividade, uma dinâmica diferenciada, e dentro dessa dinâmica diferenciada, eu falei que era uma dinâmica que eu não sabia qual era, mas eu permiti, né? Porque a aula tem essa proposta dos alunos trazerem coisas para desenvolver, né? Algum tema novo, algum debate. E essa dinâmica, que de fato é uma dinâmica válida, assim, só que ela é uma dinâmica não reflexiva, é uma dinâmica infantil, que visa apenas extravasar o rancor contra os amigos. Geralmente, você extravasa o rancor e confessar... É... tem uma catarse emocional, uma catarse talvez apenas... é uma coisa que pode ser levada de maneira mais esportiva, de maneira mais, assim, é... brincalhona, ou pode ir para coisa séria, que é você perder o controle da... assim, de falar e ofender a pessoa, ou a pessoa que se sentia ofendida começar a se defender. E é uma dinâmica que é interessante porque as pessoas se machucam espontaneamente. Mas por que o instinto do apego, né? Na verdade, vai mais para um ponto muito específico que aconteceu na aula, que foi... a briga. Conflito direto, assim, conflito bélico, quase bélico, né? Porque não chegou a ter soco nem nada, mas... Há um conflito de rancor e ódio e grito, um com o outro, e ofensa. Sim, direta. E virou... zona de guerra. Zona de guerra mesmo, no sentido mais pleno da palavra. Mas por que a zona de guerra aconteceu? Por causa de um lugar na sala. Quando você é aluno, é interessante, isso é uma coisa natural, né? Estou usando esse exemplo, mas eu também tinha isso na minha... no meu passado, né? Não só no presente, mas no passado, isso é bem constante. Que é o lugar onde você senta. O lugar onde você senta se torna na posse do seu território, se torna a sua zona de estabilidade. E alguns alunos, por algum motivo, ficam muito apegados ao lugar. Tipo, porque está perto dos amigos, porque é o lugar de segurança, tipo, perto da janela, ou longe da janela, ou perto da porta, ou perto do professor. Cada lugar representa alguma coisa. E cada lugar é vinculado à identidade daquele que está no lugar. Tipo assim, você tem um contexto contexto de lugar, um território, uma cultura. Sim, você pode pensar e fazer o paralelo do micro e do macro, de você ficar que o lugar na sala de aula é como se fosse um país. Uma cidade, talvez. Isso representa uma delimitação de poder, uma delimitação de controle, uma delimitação de segurança, uma delimitação de identidade. Se você, numa sala de aula X, que é um território como um todo, entendido como um globo, senta num canto com um certo grupo, você pode ser o grupo dos nerds, ou o grupo dos colados, ou o grupo dos rebeldes, ou o grupo dos excluídos, ou o grupo dos ricos com maiores isolados. Eu era meio que entre os nerds, mas eu era isolado, no caso. Aí eu era também um dos revolucionários, entre aspas, porque eu quebrava a status quo e a ordem, em certo sentido. Mas voltando, cada pessoa representa uma espécie de macro-identidade, não só micro-identidade. A sua macro-identidade é o seu território como um todo. A sua micro-identidade é as suas expressões através da relação com a diversidade, que é a sala como um todo, né? E é moldado pela sala. Você se agrupa em tal determinado coletivo ali, depende dos interesses, depende dos interesses no sentido de afinidades. Também interesses, às vezes, você tem vínculo com pessoas porque tem interesse em relação a vantagens políticas, vantagens Y, X ou H. Por exemplo, seu aluno puxa saco do professor. Acontece também. Seu aluno que, por acaso, tem um vínculo emotivo com o professor, porque o professor lhe garante segurança, lhe garante reconhecimento. Também tem isso. Mas por que o instinto do apego, novamente, voltando para o título? Porque constantemente estamos vinculados a apego. Eu, na minha sexta série, quinta série, na verdade, tive um baita de um trauma porque roubaram minha lapiseira. Eu adorava a lapiseira. Era minha lapiseira. Eu precisava dela, porque eu queria escrever com ela e eu só tinha ela. Ela simplesmente não estava lá. E eu fui e liguei para o meu pai da escola, literalmente, passei a perna em coordenação, passei a perna em professor. Fui lá e liguei falando, né, puto pra cacete, meio que chorando também, se não me engano. Cara, pegaram minha lapiseira, velho. Sim, logicamente que eu não lembro o que eu falei e tal, mas eu reclamei pra caramba. E ele foi e ligou para a escola. O que está acontecendo aí? Por que meu filho está ligando aqui para casa, reclamando que na escola estão sacaneando ele? A escola ficou puta comigo porque eu passei a perna nela, mas, ao mesmo tempo, eu estava certo, porque a escola não estava resolvendo o meu problema. E é dificílimo de resolver um problema numa sala de aula de 40 alunos, não é nem culpa do professor, às vezes, embora aquele professor estivesse em específico sendo um professor bem relapso. Acho que era até eventual, se não me engano. Mas, assim, é complexo, né? E o apego, no caso, era apenas um lápis, uma lapiseira. Mas isso faz parte. Tenho o meu quarto, os meus objetos, a minha... Os meus talheres, o meu prato, às vezes, o meu alimento, não toco na minha comida. A minha roupa, o meu cabelo, é... meu. Tudo que você tem como círculo de identidade. E tem, ok, é nisso o instinto do apego. O instinto do apego é, sim, inúmeros fatores psicológicos, como estabilidade, como manipulação e controle, também tem a ver com estabilidade, como, por exemplo, lastro de felicidade ou deslumbramento ou nostalgia. Tem um monte de material e... É até engraçado, né? Digamos que tem um objeto seu que está ali há dois anos largado numa caixa e alguém joga fora. Isso faz mal, às vezes dói. Entendeu? Ou outros lastros de reconhecimento mútuo, por exemplo. No caso da classe de aula, ali, que eu estava dizendo... Ah, o lugar. O lugar é um negócio muito particular. Eu mesmo me sinto um pouco deslocado, tendo que trocar de lugar. É... é uma zona de desconforto. Tem pessoas que são autistas, isso é, de fato, um problema para elas. E a... o equilíbrio e a organização tem que estar, de maneira paranoica, adequada. Se você troca algum objeto de lugar, a pessoa surta. Porque o ambiente garante estabilidade. Tem pessoas que são extremamente em toque de arrumação, um toque de limpeza. Que não pode deixar nada sujo, que não pode deixar nada desorganizado. Eu, particularmente, não tenho nenhum grande toque nesse sentido, embora eu goste de organizar os livros e tal. É... eu posso deixar desorganizado. Embora dói um pouco, né? Aquela coisa incômoda, aquela coisa que, tipo, está fora do lugar. Podia estar melhor, mas... Não é alguma coisa que te fica focando na cabeça o tempo inteiro, 100%, e você fica doente por causa disso. Essa não é a lógica. Tem pessoas que ficam. Tem pessoas que ficam. Então, a identidade da pessoa é o mundo, e o mundo tem que corresponder à ordem, à estabilidade. E essa estabilidade tem que ser o quê? Constante. Tem que prover para o indivíduo uma felicidade. Prover para o indivíduo uma... Uma correspondência de respeito. Uma identidade, um abraço. O universo ou o contexto abraça o indivíduo. Isso é muito por causa de trauma de infância também. Se você tem ali... Situações dos mais diversos e complexas dos mais diversos modos, e cada indivíduo interpreta, interage, é afetado e tem uma consequência completamente particular. Se dois indivíduos sofrerem violência da mesma intensidade da mesma pessoa, com as mesmas palavras, eles vão ter respostas diversas. Você pode ter a mesma pessoa agredindo duas pessoas diferentes. Vai ter respostas diversas. Um pode, sei lá, se tornar um... Ah, foda-se. Não tô nem aí. Me agrediu. Dane-se. Tem pessoas que são, tipo, auto-centradas e tal. O outro não. O outro pode se tornar alguém traumatizado, que, devido a isso, sei lá, tentar controlar e ser ciumento numa relação afetiva por culpa de uma agressão de uma pessoa hierarquicamente superior num momento específico. Ela pode, sim, ser ciumenta e possessiva. Por quê? Porque a posse garante pra ela um mínimo de sanidade no universo que tá agredindo ela constantemente. Ou que tá latejando e sangrando junto ao coração dela constantemente. Por causa do trauma, né? Então, todo esse esquema de apego é um apego que não é apenas puramente insano. Ele tem toda uma carga de significado. Você tem apego a várias coisas. Eu, quando era pirralho, principalmente na primeira adolescência, eu tinha apego à alimentação, assim, não comia qualquer coisa. Na verdade, eu tinha um lápis. Um lápis não. É um distúrbio alimentar grave, na verdade. Ainda tem um pouco de distúrbio alimentar. Eu tinha um distúrbio comportamental, emocional, psicológico. São coisas que no campo das ciências psicológicas são doenças. No campo da sociedade são apenas peculiaridades, diversidades. No campo da soma do sentido de homogeneidade de comportamento, homogeneidade de saúde, de sanidade. Isso se torna excentricidade, se torna desvio. Eu era desviante, sempre fui desviante, ainda sou desviante. Desvio em todos os sentidos. No sentido intelectual, no sentido moral, no sentido comportamental. Só que como eu sou mais velho, já entendo os sistemas e eu consigo teatralizar sistemas, eu estou conseguindo interpretar papéis. E o meu apego ao meu instinto de apego, o meu instinto de manutenção da minha realidade, ele é flexível. E ao mesmo tempo, ele é tolerante. Entretanto, me incomoda? Me incomoda. Se eu moro com alguém e essa pessoa deixa ali na mesa, um prato, talheres, bagunça, em vez de deixar na pia, deixa na mesa ali e larga lá, o negócio sujo. Na mesa, não na pia. Mesmo na pia, sim, a pia está suja, a pessoa não lavar. Ou mesmo uma roupa abandonada num canto específico da casa. Eu não deixo as coisas, eu deixo tudo organizado. Eu gosto desse tipo de controle. Me incomoda? Me incomoda. Eu vou ficar puto com isso não, porque eu estou o quê? Teatralizando, já estou acostumado, já estou todo programado para aguentar o tranco. Tem pessoa que não aguenta. Casa para você ver. A coisa que não incomodava, incomodava só assim, 0,1% no primeiro dia. No quinquagésimo dia, incomoda 40%. Entendeu? Aí, três anos, cinco anos depois, não sei, quinquagésimo dá dois anos. três anos depois, aquilo que é 40% incomoda 80%. E aí, você explode. Quando é que você explode? Não sei, ali depois de 50%. Você começa a explodir, começa a apontar o dedo na cara e falar, faz isso. Entendeu? Está errado. Entendeu? Você começa a doutrinar com hierarquia. E mesma coisa na sala de aula, que foi muito terrível, porque foi uma discussão de lugar mesmo. Entrou uma aluna transferida, caiu de paraquedas num cenário já dominado, que é a classe, totalmente dividida em feudos, em grupos de defesa e ataque, em grupos de afinidade e em instabilidade e território. Ela sentou, porque ela chegou primeiro, num lugar que pertencia a outra pessoa. Transferida. Só que, ela foi agredida violentamente por essa pessoa que perdeu o lugar. Eu já vi isso na minha vida escolar quando eu era aluno também. Fica agredida. E ela se defendeu. Por quê? Porque ela se viu aquada. Quando você se vê humilhado, diminuído e se vê um derrotado, o ego, a identidade, a teimosia, entre outras características psicológicas de autoproteção, inflam. Ou seja, aquilo que te incomoda, que é a discussão, faz você reagir defensivamente e ofensivamente. E aí você marca território. Quando você marca território, você faz um conflito militar, bélico, literalmente, de emoções e, por vezes, físico, de aniquilação. E não obstante, não é tão raro você matar pessoas, literalmente, por motivos de defesa da sua identidade, de defesa da sua sincronia psicológica do ser emocional. Não tem nada a ver com a racionalidade plena mecânica. Tem a ver com a sua estabilidade na existência. se aquilo está afetando, se você está sendo um inimigo, está te destruindo, agredindo a sua vida, a sua cognição, você vai tentar sanar aquela dor, aquele incômodo. E se não tiver nenhum tipo de possibilidade de diplomacia, sim, você vai partir pela ignorância. E quando você parte pela ignorância, você pode, sim, matar alguém. Extrapolando o micro para o macro, novamente, tem o que? Política de diplomacia de nação, identidade cultural coletiva, o apego ao que? novamente. O instinto do apego à identidade coletiva. Isso é nacionalismo, isso é xenofobia, isso é cultura e moralismo. Alguém que é de uma área, por exemplo, conservadora, que é católico, nesse exemplo específico aqui, ou que tem um território chamado cidade ou estado, e mora naquele lugar há décadas, tem o que? Tem um apego, um instinto de defesa. Qualquer tipo de ameaça faz com que você se proteja. E a longo prazo não apenas se proteja, mas até mesmo aniquile a ameaça. E quem é a ameaça? Não sei, qualquer tipo de ameaça. Se a ameaça for invisível e poderosa demais, você vai se tornar um completo vítima, a vítima 100%. Digamos que a ameaça é o estado, e o estado é o exército, e você está ali sendo despejado pelo estado pelo exército da sua casa, da qual você habita junto com seus parentes há mais de 100 anos, mas o estado resolveu que aquilo ali vai ser um shopping center, e que você vai ser deslocado, abandonando ali, você vai ser despejado, deslocado do lugar, e a sua casa vai ser demolida. Entendeu? A sua vida vai ser demolida. Talvez eles joguem para você numa periferia diferenciada, num bairro diferenciado, num condomínio de um predinho montado para N pessoas, dizendo, agora você mora aqui, e não mais na casa onde você morou durante a vida inteira. O que você vai ter do instinto do apego vai ser o quê? É uma agressão à sua identidade, é uma agressão à sua existência. E se você pensa nisso num conjunto mais amplo, que não é só uma casa, mas sim uma cultura, digamos que você é evangélico, e por acaso entra um governo no país, e esse governo ele é muçulmano, não muçulmano não, ele é, vamos ver, pegamos uma religião bem... sei lá, um regime judaico, vai. E aí, esse regime judaico tem um braço violento que ele fala que não é possível mais exercer o culto evangélico, ou você segue os preceitos do judaísmo, ou você vai ser punido pela sociedade. O que é isso? Entendeu? O instinto do apego é você se apegar à sua religião, é você se apegar aos seus ritos, à sua liberdade de poder exercer a sua existência plena. Então, você vai se defender. Você, em vez de fazer ali nas coxas, você pode criar até um braço armado para agredir o agressor. Guerra, no caso. Aí tem o contexto político, não de religião, mas o contexto territorial. E o contexto territorial é tipo, é muito complexo. É muito complexo. É a determinação, a autodeterminação dos povos, né? É no caso a guerra da Rússia com a Ucrânia, a guerra da OTAN com a Rússia, a guerra do mundo ocidental contra o oriente médio em geral, que é aquele caos que eles causaram, as guerras civis africanas causadas pelo imperialismo europeu posterior, décadas posteriores à queda do imperialismo, né? Que o Brasil não é mais vigente, entre aspas, não é mais vigente, mas ele é vigente no sentido mais sutil de soft power, mas não no sentido de colonização. Então, tem todo esse esquema das cicatrizes que latejam constantemente, que é a busca pela estabilidade, pela felicidade, pelo poder, pelo controle, pela dignidade na existência, pelos recursos. E não é só no indivíduo, no indivíduo mínimo que está ali apenas lutando pela sua sanidade, mas é na coletividade como um todo, no fluxo social que também está lutando pela sua dignidade como um povo. Esse povo pode ser um povo, por exemplo, digamos, pega ali uma população de uma cidadela, pode ser que todo mundo na cidadela seja nazista. Um exemplo radical, pode ser que todo mundo ali defende o nazismo em ponto final. O que acontece quando você pega uma coletividade nazista? Ela exerce a sua cultura. Essa cultura é o quê? Uma cultura diversa, com características diversas, que defendem o seu ego, a sua identidade, a sua sanidade interna, logicamente. É a sua... estabilidade como sociedade, só que essa estabilidade está constantemente ameaçada pela diversidade de outras sociedades, está também ameaçando a diversidade de outras sociedades, porque outras sociedades são contraste em relação a ela. É a mesma coisa que uma sala de aula. Não é nazista? Não, é outra palavra. É o Joãozinho, o Pedrinho, o Rafael, a Fátima e a guerra interna de defesa de identidade. Às vezes, cooperação com existência, às vezes, diplomacia, às vezes, cessar fogo, zonas cinzas, às vezes, tolerância, às vezes, intolerância, às vezes, racismo, às vezes, machismo, às vezes, homofobia, às vezes, até, fobia com baixa renda, pobreza, preconceito contra a pobreza, preconceito contra a cor de pele e de cabelo, contra a cor da camisa, contra o estilo do caderno, contra, sei lá, um risado estranho, excêntrico, às vezes, ou diferenciado, não é de santa excêntrica, ou, às vezes, contra um azar que a pessoa passa, de que, sei lá, coisar o lanche na camiseta, derrubar o lanche na camiseta, ser tirado na cara dela o dia inteiro e sofrer bullying o dia inteiro só por causa disso, entendeu? E a estabilidade coletiva, ampliada ao escopo de sociedade, pode gerar, por um estopim ridículo, como uma camiseta, que foi manchada por comida no intervalo, uma catástrofe, um efeito dominó de destruição bélica bélica, de uma classe inteira. Isso pode acontecer com países, só pode acontecer com tendências culturais, isso acontece o tempo inteiro. A gente é um ser predador, a gente é um ser frágil, extremamente limitado, emocionalmente, psicologicamente, racionalmente. E, então, tem todo esse apego ao quê? O instinto do apego. O apego ao próprio apego, o apego metafísico, metalinguístico, o apego natural do controle sobre a realidade. É bem andando em círculos, é auto-referente essa tese aqui dessa OCP. Toda essa OCP foi dita para dizer que é surreal ver isso o tempo inteiro e como inevitável é o conflito, eu não consigo ver um fim. Eu mesmo, por eu ser otaku ou falar tais coisas, por mais que algumas pessoas gostem de mim, como... Existe, tolero, tá ali, mas não quer ficar perto ou interagir porque tem características que não são abraçadas. Isso causa consequências no indivíduo? Causa. Lembra da sala de aula novamente? Não tem o grupo dos excluídos? Não tem o grupo das pessoas que estão ali apartadas do convívio? Que não tem calor humano? Que por acaso desenvolvem os seus sentimentos mais diversos como afeto, amor, rancor? Nesse contexto, nesse contexto coletivo, e esse contexto coletivo pode propiciar que esse indivíduo em específico se torne aleatório ou às vezes violento e essa violência pode causar uma reação em cadeia de dente por dente, olho por olho e vingança. Um justiceiro, uma espécie de sociedade que não é através da advocacia, do equilíbrio das leis, mas é da pura como é o nome? É apedrejamento público, né? É justiceiro mesmo, eu não lembro a palavra certa disso. Mas não tem essa punitivismo social? Punitivismo que pode vir exatamente do efeito colateral que a própria sociedade causou pra si mesma, como se a sociedade tivesse causado o problema que afetou ela e esse problema que afetou ela é aquilo que ela quer purificar e extirpar, mas ela, por sua vez, é culpada como coletividade por ter causado essa anomalia que está afetando e corrompendo como um câncer a sua estabilidade, a sua harmonia interna, a sua sanidade interna. Sim, se você exclui pessoas querendo excluí-las por causa de características diversas, essas mesmas pessoas, por serem seres existentes e causarem consequências no mundo, podem muito bem desestabilizar aqueles que excluíram ela como um efeito rebote indireto, um efeito colateral indireto ou às vezes direto mesmo, porque a pessoa pode sim conseguir algum tipo de poder, algum tipo de vantagem que cause a extrapolação e a expressão dessa liberdade em vida, agindo em vida através da sua identidade e transformando o contexto que estava ali, o contexto que ou determinou como indivíduo sofridor, esse contexto coletivo que o determinou como vítima, entre aspas, é novamente desestabilizado porque a própria vítima, nesse sentido de ter um pouco de respiro e liberdade, pode causar um efeito colateral junto ao sistema, pegar a falha dele, isso gera uma tempestade, aí você percebe que o sistema não é homogêneo, não é coeso, que ele não era o único que era não padrão e foi vitimitizado, você percebe que muitos elementos dentro do próprio contexto coletivo que é o senso comum que é a zona de equilíbrio ali, a zona cinza da guerra, a zona de paz, pode virar um estopinho, uma faísca, que todo o sistema que estava em harmonia entra em guerra e caos, guerra de todos contra todos, onde os acordos tácitos, os contratos tácitos são rasgados e jogados fora ou queimados e tudo se torna um grande conflito, uma grande assim anarquia e aí acontece, surge um líder, surge um exército, surge grupo, surge poderes, surge tendências e daí alguém pode ir lá formar um grupo mais preponderante, mais forte e dominar todo o resto, tornar o rei, o imperador ou até o governante da coletividade, submetendo a diversidade e a ordem e a obedecer ao novo parâmetro social, pode dizer assim, tudo porque algum indivíduo que foi ou que não conseguiu fazer parte de uma natureza vazia de identidade coletiva sem ego, acabou despontando como alguém que tem um ego e tem um sentimento, tem uma existência. E aí a pergunta é, existe paz na sociedade humana? Existe equilíbrio na sociedade humana e diplomacia à utopia em grau utópico para gerenciar toda essa diversidade infinita de emoções, de morais, de intelectos, interpretações que não sejam, que consigam não apenas estabilizar o senso comum, mas propagar uma coexistência estritamente pacífica e constante e duradoura? Eu realmente não sei a resposta para isso. A sociedade para mim sempre foi um campo de guerra, campo de batalha. Eu brigando com os alunos, os alunos brigando com o meu, eu brigando com o Estado, o Estado propondo o sistema de educação, eu brigando com os meus amigos da filosofia, a filosofia só é uma zona de guerra aberta. Para mim a sociedade sempre foi um banho de sangue, só que não um banho de sangue literal, de vez em quando vira literal, de vez em quando eu estouro de fato para a agressão física, a matança e por vezes outras coisas. Mas para mim sempre, sempre, sempre foi um campo de canibalismo, assim, de autodestruição, de autoimplosão. Às vezes você mesmo se autoimplode ou às vezes você implode os outros juntos. E para mim isso é estritamente presente na sala de aula, como eu vi ali acontecer. vários grupos se formaram, várias bolhas se agredindo mutuamente. E o nível de desrespeito, de desconsideração pelo outro, de defesa de território, defesa de ego, é ao mesmo tempo de busca de fortalecer armas e estar na razão e em vez de entrar num acordo, entrar numa submissão do outro, onde o outro não necessariamente perde, mas não consegue ter poder, fica impotente controlado, desarmado, pacificado pela pressão, literalmente, submetido pelo poder outro. E isso aconteceu na sala de aula na minha frente. Na minha frente. E tudo isso acontece na minha frente o tempo inteiro, no mundo inteiro. Lógico que tem certos mecanismos ali de debate que ainda funcionam, mas mesmo assim, para mim, sociedade é guerra aberta. Vontade, poder, verdade, interpretação é guerra aberta. Viver é guerra aberta. Guerra contra o quê? Contra a morte. Sobreviver é uma guerra aberta. Respirar, comer, se alimentar é uma guerra aberta. É estranho isso. Mas isso que eu estou dizendo é o instinto do apego. Apego é o quê? A própria existência. O apego à existência causa você ser o caos. É a própria ordem natural que é caótica também. E também, refletido não de maneira consciente ou de maneira linguística ou de maneira moral ou intelectual, é como a natureza funciona. É uma guerra aberta. É molécula brigando com molécula, é átomo brigando com átomo, é elétron brigando com elétron, é energia brigando com energia, se transferindo um lado para o outro, esfriando, esquentando, mudando de forma, mudando de nome, mudando de natureza, mudando de localização, tempo e espaço. É uma guerra constante. A existência é um conflito constante. Como diabos o ser humano não seria um conflito constante se ele é exatamente a mesma coisa que a existência? E esse é o X da questão. Eu vou acabar por aqui porque a discussão não tem muito fim. Essa é a maior conclusão que eu tenho. A natureza é assim. A natureza é transformativa, ebulitiva. Um sol virou o resto dos elementos químicos e o próprio sol não era elemento químico antes de ser o sol. Entendeu? E o buraco negro é o que? Não sei. E energia escura, matéria escura? Não sei. Tudo isso é o que? É transformação constante, é pressão, gravidade, partículas, força fraca e forte, whatever, o nome dos negócios que se dá como cultura humana ou cultura intelectual da física quântica. Tudo isso é representado na própria natureza que é a gente como o efeito colateral de tudo isso. Ser humano na natureza, expressando a natureza e sendo a natureza. Em guerra, constante e eterna. Constante e eterna. Há um instinto do apego. Há um instinto do apego e movimento constante, se apegando ao próprio movimento constante e tentando entrar numa zona de estabilidade e nunca conseguindo. E por isso que a gente defende o lugar na sala de aula. Moral da história, a gente defende o lugar na sala de aula, fronteira e território, para tentar, desesperadamente, não se transformar. Bizarro, né? Bem bizarro, bem surreal. Ou se transformar o mínimo possível e sob controle paliativamente e em cadência, bem sobre a temporalidade adequada, sem nenhuma surpresa, sem um solavanco, sem nenhum tranco, sem nenhum sofrimento. A gente é muito, mas muito frágil. Muito frágil mesmo. Mas é isso, galera. Aí acabou mesmo. 30 minutos já. Falou, Zé. Até a próxima, beleza? Até mais no nosso EP ou FD. FD não, FV. Falou aí, galera. Tchau, tchau. FD não, FV. FD não, FV. Tchau, tchau.